Na rua professor Antônio Carlos, aqui em São João do Sabogir, cidade distante, 30 quilômetros de Caicó, uma ação de dois adolescentes, resulta num carro incendiado. É um veículo Chevette, é um veículo bem simples, mas que na verdade tinha um valor muito grande para a família, porque pertence desde o começo, foi o primeiro dono, foi a família, então tem um valor realmente emocional muito grande. Júnior, professor, Júnior, como foi? Você acordou na madrugada com esse barulho, aqui no carro incendiando, como é que foi? Bom dia, Caduza, estava na minha residência, por volta das duas horas da manhã, a vizinha nos chama, e o carro estava pegando fogo. Então, quando eu abri a porta, estava aquele fogaréu, e eu preocupado com os vizinhos também, ter um pé de mangueira com medo de pegar fogo e ter as consequências sem maiores. Então, a gente telefonei para a polícia, que teve um bom desempenho, foi rápido, a polícia chegou tomando as providências, e eu, juntamente com minha esposa, a gente foi quem salvou mais com os vizinhos, trazendo barro d'água, apesar que eu tenho um tanque, e conseguimos amenizar o fogo. Então, em seguida, a polícia já chegou, não foi 10 minutos, já chegou com os dois adolescentes, e resolveram o problema. Então, conseguimos ir para Caicó, e eu estou chegando agora onde eles conseguiram afirmar que foram os próprios que colocaram fogo. Quer dizer, não é só a questão material, Júnior, é a questão também de quebra tranquilidade, você tem que se alocar para Caicó, para uma delegacia, é muito difícil, complicado isso. Passar a noite todinha, você na residência tranquila, em casa, e adolescente, não sei o que é o problema, que são da escola, eu sou o diretor da escola Santa Teresinha, não tenho alguma verificação, porque lá eu não tenho inimigos, eu sou uma pessoa do bem, e lá eu só faço o bem também. Então, lá, as pequenas causas que tem, é corrigindo para que dê tudo certo na escola, né? E esses adolescentes, eles estudam na escola? Exatamente, exatamente. Eles são estudantes da escola, e faz 15 dias que um deles fez um arrombamento também na escola. Eu entreguei só o conselho, o conselho já foi corrigido, entregando até os objetos que eles tinham levado. Você acha que isso pode ser uma forma de retaliação por parte de um deles? É, pode ser, né? Que eu acho que quando você vê essa ligação, ele só pode ter alguma coisa, porque tinha vários carros, ele procurou logo, e a ligação com o estudante, para o diretor, né? Pode ter alguma mágoa de mim, não sei por quê. Inclusive, eles teriam usado o nome de uma facção, aquela do sindicato do RN, que isso talvez seja uma forma de eles tentarem enganar também a questão policial. Isso pode ter sido uma forma de eles criarem, diante do quadro que o Estado vive, né? É, exatamente. Aí eu acho que eles conversaram muito com o sargento Rogério, disso mais detalhado, eu acho que ele deve estar, né? A parte da situação. A parte da situação. Júnior, o carro é um bem que tem um valor emocional para a família, né? É, esse carro, como você diz, é como eu disse lá, a delegada, eu não quero saber nem de valor, mas só o sentimento que nós temos, né? Você está na sua residência, e o único dono que foi a minha mãe. Então, fica aquele sentimento, como se fosse uma pessoa que tivesse morrido na nossa família. Verdade, e sua mãe ainda é viva, né? Não, não, não tenho nem pai, nem mãe. E assim, esse carro pertenceu a ela? Pertenceu a mãe. Pertenceu ao meu irmão, que também faleceu, e isso foi herança que ele sempre deixou aqui conosco, Cairnão. Vou mostrar o carro aqui, vem para cá, Cairnão, olha só. Vou mostrar aqui o veículo. Olha só, destruiu realmente toda a parte interna, quer dizer, painel, bancos, direção. Tinha um aparelho de som, aparelho de salão toca fita. Quer dizer, para recompor esse carro vai ser um pouco mais complicado, né, Júnior? Não tem, né, Cairnão, aí não tem nem condições, só ficar mesmo, fazer. Só o que restou aqui. Só o que restou e vou ver se procuro um outro local. Um local para colocar o mesmo, né? É, para evitar até deles tentarem novamente aqui, coisa parecida, né? Exatamente. Eu acho que eu vou fazer isso, porque você sabe que nós não sabemos como é que vai ser, o que é que vai acontecer com eles, né? E vocês conseguiram apagar com baldes, com balde d'água? Exatamente, os vizinhos com balde d'água e eu ter um tanque e a gente conseguimos. Graças a Deus a gente chegou a tempo de não ter, do fogo, né, se alastar mais e ter que, as consequências ser maiores aqui nessa rua. E aqui em São João do Sabujim não é a primeira vez que isso acontece, né, Júnior? Até era um fogo no veículo pertencente à prefeitura, parece que houve uma moto recentemente, agora o seu carro. Exatamente, eu estava conversando com o sargento, o sargento disse que há pouco tempo também teve uma ameaça, né? Não foi... Não foi ameaçado até. Foi só ameaça. Ok, boa sorte para vocês aí, a gente espera que essa cena não volta a se repetir, né, aqui em São João do Sabujim, a cidade tranquila, a cidade pequena, que não merece esse tipo de comportamento de uma minoria, que a maioria são trabalhadores e são pessoas do bem. É, Caduz, eu agradeço a você pela entrevista e também agradeço a polícia militar de São João, pelo bom trabalho, pelo bom desempenho, que foi rápido demais. Então eu quero agradecer a todos eles e dizer que eles estão certos no caminho que eles estão fazendo. Muito bem, conversamos aí com o Sr. Francisco, Sr. Júnior, aliás, que ele é professor, diretor de escola, aqui em São João do Sabujim, conversou com a nossa reportagem sobre essa ação, ter o fogo no seu veículo e dois adolescentes foram detidos, conduzidos para a delegacia de polícia para o trabalho de praxe por parte do policiamento em Caicó e também de São João do Sabujim. Com imagens de Cainan, Cardoso, de Caicó, Cardoso Silva para o RN Urgente. Com imagens de Cainan.